E aí pessoal, beleza? O que está falando é o Grande Motovlog, seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube. Hoje eu estou fazendo esse vídeo de narração, mas não porque eu quero fazer, é que eu fiz um vídeo hoje, hoje mesmo, agora pouco, sábado de manhã. Eu fui fazer um vídeo de motovlog, fui entregar uma peça para um inscrito, que a gente marcou em frente a uma loja de motopeça, só que o áudio babou, o áudio ficou ruim, ficou chiado, não sei o que aconteceu. Bom, aí, para não desperdiçar o vídeo, até que o vídeo eu achei que ficou legalzinho, vamos aí fazer então esse vídeo de narração. Bom, eu gostei bastante aí do como ficou o tanque da moto, aí eu estou mostrando aí, tentando mostrar ele aí, eu passei a cera, ficou um brilho bem bacana, ficou bem melhor do que estava, ficou bem brilhoso mesmo, no sol fica refresco, até aqueles floquinhos do prata, né? Ficou a cera, deu outra cara. Então, o resultado final ficou muito bom. Sim, posso anunciar tranquilamente que a pintura do tanque é nova. Lógico que não ficou no meu padrão extremo de qualidade, que para mim tem que ficar igual que vem de fábrica, né? Mas pelo valor que eu paguei, não dá para pedir muita coisa. E realmente está bom, sim. Eu vou botar um... eu tenho um tanque pad, aquele portador de tanque, que eu tenho que botar nele, nela, que tem um simbolozinho, um Szinho da Suzuki, eu vou com esse coloco, para poder ficar bem protegidinho, né? E fechar ali o visualzinho. As tampas laterais eu fiz aquilo que eu falei mesmo, eu pintei... pintei não, eu fiz o envelopamento líquido, né? Preto fosco. Gostei bastante, o negócio funciona. Teve uma tampa que na última minha mão, a latinha esbarrou, arrancou um pedacinho, eu falei que ia ter que refazer. E da mesma hora eu saí puxando, que nem adesivo. Que nem adesivo mesmo. Puxou assim, como se fosse um plástico. Cara, sensacional. Aí eu refiz a pintura só dessa tampa, o envelopamento eu refiz, tal. Lavei, né? Depois que tirei, lavei para deixar bem limpinho. Tirei e ficou muito bom, ficou muito maneiro. Filmei esse processo, né? Inclusive eu mostrei mais ou menos como é que fica tirando, né? E filmei, e eu devo botar lá no canal Oficina do McLean, mas não vai ser para agora não. Tem muita coisa antes para botar. Mas, cara, ficou muito maneiro. E fechou o visual que eu queria botar desde o início, que seria o visual... O tanque prata e a tampa lateral preto fosco. Era um projeto inicial, acabou. Eu fui dando volta, dando volta. Acabou que no final, ficou um projeto inicial mesmo. A moto ficou muito bacana, muito bonitinha. Eu também troquei a torneirinha do tanque, botei a torneirinha novinha. Sem aquele negocinho de... Aquele copinho embaixo, a torneirinha novinha. Tá fechada aí a moto. Só falta mesmo parafusar aquela palavra de Suzuki. O nome Suzuki nas laterais do tanque, que eu ainda não botei. Vou ver se eu coloco isso hoje. Hoje não, amanhã. Porque hoje, mais tarde, eu estou... Daqui a pouco, na verdade, provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, eu vou estar lá no Salão Moto Brasil, lá no Rio Centro. Eu vou com a família toda. E eu quero ver se lá eu consigo achar uma jaqueta para mim. Com as proteções, né? Porque eu achei jaqueta apenas da TUTO. Nilceca. Na verdade, o único modelo da TUTO que tem o número 8XL, que é o super mega upa, mega gordo, né? O 8XL, que é o maior tamanho de todos os tempos já fabricado na história do universo. A TUTO tem apenas um modelo, o Nilceca. Eu achei no Mercado Livre. Só que eu acho que ele vai ficar até um pouco maior em mim. Eu acho que 7XL daria. Mas tem que ver, é pessoalmente. E eu achei no Mercado Livre por 890, tudo bem que parcela. E tem frete grátis e parcela, sem juros. Mas, o que eu queria ver pessoalmente, pode ser que pessoalmente tenha em conta uma promoção melhor, né? E até porque esse valor, o valor bem acima do que eu estou podendo pagar. Eu ia parcelar 12 vezes, mas com certeza eu vou me apertar bastante. Mas estou precisando, preciso. Eu vou poder pegar a estrada, apagar, eu vou poder ir lá para a parecida e fazer minhas pequenas viagens. E agora, acabei de sair da loja, né? O Thiago Silva, se não me engano. Ele queria comprar de mim aquela minha pinça da IES. Que está precisando refazer a roxa. Eu falei com ele, para não te vender um negócio com defeito. Eu vendo para ele, eu te vendo o jogo de pastilha. Que eu tinha comprado. E não acabei que eu não usei, eu tive que trocar a pinça e a pinça nova já vem com a pastilha. Então, eu te vendo o jogo de pastilha da IES e te dou a pinça de brinde. Aí eu marquei com ele lá e fiz essa jogada com ele. Aí ficamos conversando um tempão e tal, gente fina. Ele está reformando uma IES, vai ser mais uma IES aí ressuscitada, galera. É isso aí, uma ressuscitada, tudo isso aqui. Ou seja, IES ou intrude, como eu já fiz. Bom, aí depois eu vou ver se amanhã eu consigo... Eu fiz a filmagem hoje de manhã da moto. Só que estava a bomba da caixa d'água ligada e ficou o barulho. Não dá nem para ficar o barulho do motor. Como sempre, hoje de manhã não foi o dia de fazer filmagem com áudio bom para mim, não. Com certeza não foi, não. Tudo deu um problema. Mas eu vou ver se eu coloco amanhã esse vídeo aí, mostrando a moto. Que vai ficar o vídeo, inclusive, para o anúncio, quando botar o anúncio no LX. Mas, por enquanto, a moto aí já está pronta, a gente está prontinha. Só falta botar o nome Suzuki do lado. Beleza, pessoal? E aí, quem quiser ir, já sabe o valor, 3,5. Quem quiser, você vai entrar em contato, tranquilo? Bom, vou terminar o vídeo por aqui. Gostou do vídeo? Clique em curtir, compartilhe nas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreva no canal e clica lá no sininho. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.